Que todo mundo foi sabendo que ela postou a foto, ele postou a foto, caralho. O Whindersson postou uma foto do Pernalonga assim. Mano, o Whindersson é sério. Primeiro assim, o Whindersson é um cara que eu admiro muito porque é um cara que, mano, nunca fez nada pra ninguém, tá ligado? O cara sempre foi 100% e toma pau de graça de todo mundo. De graça? De graça pra caralho, mano. Imagina, é culpa dele essa porra, tá ligado? E tipo assim, eu gosto muito do jeito que ele reage às paradas assim. Acho que o caminho é esse mesmo e tipo, mano, não é fácil ficar ouvindo merda o dia inteiro assim. Mas eu fico feliz porque a galera, pelo menos agora, tá do lado dele, né? Uma vez assim, não tão tipo enchendo o saco. Tem muito mais gente que tá tipo, porra, o Whindersson é um cara muito legal, sacanagem, tá ligado? Mas eu assim, eu não tô... Na minha opinião parece uma sacanagem mesmo o que aconteceu. Mas eu não tô lá, não sei o que eu julgar, não sei o que rolou dos dois. Por isso que o pessoal tem que parar com essa porra. Ah, é uma sacanagem o Vitão. As músicas que ele faz, é uma sacanagem. Eu nem sei que músicas que ele faz, eu nunca ouvi porra nenhuma. Eu nem sabia que ele era um cantor. Assim, com todo respeito aí, o Vitão. Mas o que parece é a história toda. Caralho, mano. É, o negócio é medieval mesmo. Nossa. Mesmo. Tem uma música do Vitão que ele tá postando toda hora no Instagram. Eu sigo ele no Instagram porque eu vi que ele me seguia no Instagram. Daí eu falei... Cortesia. Fazia, é... Eu não conheço o cara também, não vou falar mal. Porque senão o corte do Flow vai me fuder que ele já tá postando de uma mina, tá ligado? Não, 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 não. Ó, Vitão, nada contra. Mas, tipo, às vezes quando eu ouço a música, eu tenho vontade de fazer aquele gargarejinho com minoxidil, tá ligado? Pra ver se fica um cheio de pelo na garganta. Que aí, tipo, ao invés de ficar triste com a música do Vitão, eu vou ficar triste porque eu tenho pelo na garganta. Então, tipo, criar um problema pra esquecer do outro. Entende o que eu quero dizer, Igor 3K? E Monark plays, Randall's plays. Eu entendo. Aí desempelou. Esse lance de...